Então, antes, deixa eu chamar a Nayandra. E aí, tá feliz, Nayandra? Véspera de feriado? Oi, Siqueira, tudo bem? Tudo bem? Tô muito feliz hoje. E as rosas, murcharam? Já murcharam. Já aprendeu o passinho? Então, eu tava querendo aprender, Siqueira. Então vamos lá. Vamos lá, vai. Deixa a Nayandra aqui, vai. Vamos lá. A Cunha. Cancelados do Piseiro. Sou muito assanhada e adoro... Eu vou dar quando vejo o delegado Vem me algeimar, que eu te dou um beijo Vem, meu delegado, vem me dar um baculejo Ai, eu já fiz o delegado para dar um baculejo, gente A mãozinha na parede empina a bundinha Olha pro lado e solta o beijo Vem, meu delegado, vem me dar um baculejo Agora, Nayandra, vai. Vai, vai. Vem, delegado, vem me dar um baculejo Vem, delegado, vem me dar um baculejo Vem, delegado, vem me dar um baculejo É o mesmo passo da Nath, né? A Nath é professora. Não, não é assim? É, é mudeu os dois. Como é que é, gente? Mas assim, pelo amor de Deus, gente, começar esse jornal, sombra é sério. Chegou a mensagem agora? Chegou não. Pô, Siqueira, ninguém manda mensagem aqui, Siqueira. Quer receber mesmo? Não, você não vai dar meu número pra ninguém. Você quer receber? Você não vai não. Tem certeza que você quer receber? Não, não quero não, tô ótima. Não, não, já basta. Já basta as mensagens que eu tô recebendo. Se é uma coisa que eu gosto é de ajudar. Não, pare com isso, pelo amor de Deus, não faça isso não. Não faça isso não, se queira, pelo amor de Deus. É melhor só não ficar recebendo o quê? Se queira, quem eu quero já tem meu telefone, então tá tudo certo. Olha! Machadão! Ei, Machadão! Machadão! Ei, Machadão, vai! Ei! E aí, Machadão, vai! Ei! Vai! Vai não? Ei! Ei! Aqui, vai! Ei! Ei, vai! Até o caroço! É, é, é! Meu pai do céu! É, pessoal, vamos embora cantando e com a Helena dançando também, né? Amorim, com suas mãos bonitas, né? A crítica da Levergonha agora. Vamos cantando e embora com o...